Fala, galerinha bonitinha! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho top aqui, a participação de vários canais, né? Na verdade, é um vídeo do canal do MHRap, mas a gente tem aí a participação do VMZ, Second Times, Akash, Eldan, entre outros. Certo? Vamos aí de tropa da folha e vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje. Lembrando, galera, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para estar dando aquela forcinha para o crescimento. Não esquece de ativar o sininho para que vocês tenham as notificações dos vídeos que eu posto aqui todos os dias, dá aquele bom e velho like e agora você também pode ajudar se tornando membro. A partir de 3 reais você já pode se tornar um membro top aqui do canal, beleza? E vamos que vamos. Gente, detalhe, o vídeo já começa assim, essa kunai aí na cara do Danzo arrombado, meu Deus. Me ser arrombado, tá roncando aí falando merda porque os moleques desenrolaram no trap de anime? Vai tomar no cupo. Que isso? Revolta-do. Vai se fuder, seu arrombado, bate de frente. Não gostou, tu é o brabão, bate de frente nessa porra. Passei de nave jogando o shuriken. PTKzinha é o chefe da game. MH já fez o banho de sangue. É maluquice, tu mexer com a minha ganha. Eles acham bonito cantar o que não vive. Enquanto quem vive é cobrado na pista. Eu tô tipo o Naruto molho, eu obtive. A kiubi na pele incomoda o racista. Te achei. Se tentar me matar, eu vou puxar sua perna. Tipo o Naruto amassando o Neji. No seu caixão eu mesmo que escrevi. Tropa da folha passou por aqui. Chuta sua cara tipo o Rock Lee. Escapa, escapa. Vou cortar você todinho, meu faixa. Meus cachorro do Kakashi te acha. Calma, calma, calma. Tá muito boladão, mano. Os caras querem mexer com nó. O caburã nesse cão que não vai ser na encolha. Nunca mexe com a tropa da aldeia da flor. Tá comprando o caô, mas tu tinha outra escolha. É bacana que é uma música que faz referência aos personagens, mas não é necessariamente sobre os personagens. Tá com a tropa e já lanço do enxergo. Vagabundo em fã, eu nem sobo em fã. Eu faço sua mente da pane. Caga em mar e paralisa a ninja inicia. Fala pra mim, tem casinha, tá quinta na vila. Minja mandrake da vila da folha. O raio que nem na mão é se atravessa na rua. Camisão da seleção. Porra, aquele lá me me deixou forte. Sem maldade, genzin. Eu vou lá pra Katsuki sem mandrake, então assume minha missão. Eu vou lá pra Katsuki sem mandrake, então eu vou lá pra Katsuki sem mandrake. Katsuki sem mandrake. Katsuki sem mandrake. Ai, é tão nervoso! Nessa mina tipo suiton, ela vai escorrer Marra tipo Tobirama, se tu for o Tihasabi vai morrer Muito ódio que lhes falta, quero guerra se tu for querer Mato sentimentos, frio calculista, eu sou ambu, eu sou a Yugi Elas ficam de quatro mostrando os pontos de Chaka, querendo minhas palmadas Não tô no meio da fumaça, que nem o Hiruzen Jutsu do Dragon Bomba, cuspa não só pra ninguém Se tá na boca do sapo, você não vai ficar bem Apenas eu chamo os amigos, foram engolidos também Sou tipo sapo, carado, tô fazendo meu harem Sua prima é da areia, só que pode vir também A tropa da folha chegando pra B Tu sabe que nós não vacilamos na pista Vem te visionário, eu combi a Kugan Nós mesmo que monta e constrana, eu sabia Reconcilio confundendo essa com noite Meu pai do céu Agora tô brisado preso no genju Jadam com a tropa lotado de fã Sob tipo de raça, o que que é Camaro Sabe que eu não valho Eu te caso só pelo meu varo Mais rápido que o Minato Tu é só um genin Que paga de Joni Ai, Jirairo melhor, gente Meu pai amado Não, mas eu tenho que ver Eu te amo Não, mas eu tenho que ver Eu te amo Eu te amo Não, mas eu tenho que ver Que nunca acerta ninguém Dane-se, eu já ganhei Honkagi, meu mano, é rei O ultimário vira polo Cabo é tu que brota, vira polo As punetinhas gays e W chef Não dá tabu que só tem a melhor Eu mando na vila de baixo Onde não tem mais iluminação As pachas dando fora nesse cara São tudo vacilão, mano da aldeia do sonho Pô, passei de nave jogando shuriken BTKzinha é o chefe da game MH já fez o banho de sangue É maluquice, tu mexer com a minha gang Agora é um som muito legal Pra estar assim, né Em toques legais Gostei Muito bom Gostei Gostei muito Da música, assim Do toque da música Achei bacana Esse ritmo Que vai e volta Frenético e volta Então assim, eu acho Bem legal Tem umas coisas aí que a gente fala No meio da música Que meu Deus Mas ficou muito bacana E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esqueçam de curtir De comentar De se inscrever, beleza? Beijo pra vocês E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 All I need are some better days